O mês de novembro já registra superávit de mais de 1 bilhão de dólares na segunda semana do mês. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações foram de 6 bilhões e 560 milhões de dólares, com média diária de 1 bilhão e 312 milhões. Este resultado é 23,5% superior à média de 1 bilhão e 62 milhões de dólares na primeira semana. Os principais aumentos nas vendas foram de produtos como açúcar, ferro, soja, carne de frango e suína. Em 217 dias úteis de janeiro à segunda semana de novembro deste ano, as vendas ao exterior somaram 221 bilhões de dólares contra 195 bilhões das importações.